Oi, tudo bem? Continuando a série sobre o Microsoft Outlook, vamos fazer a terceira parte e última deste assunto. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, sempre lembrando que no final do vídeo eu coloquei 20 questões de concursos recentes, que recomendo que você faça todas. Pois além de fixar melhor o conteúdo, você entenderá como esse assunto é pedido nos concursos. Bom, então vamos lá? Pesquisa. No Outlook tem uma barra de pesquisa onde você pode localizar e-mails utilizando nomes, e-mails ou palavras. Às vezes, ela pode apresentar erros, desconfigurar ou parar de funcionar devido a problemas de atualização ou na fonte de indexação das buscas. Para corrigir, temos as seguintes opções. A primeira opção, você vai em Arquivo, Opções, depois em Pesquisar, Opções de Indexação, Modificar, Locais Indexados, Marcar Caixa de Seleção Microsoft Outlook e OK. A segunda opção é a seguinte, você vai em Opções de Indexação, Avançado, Opções Avançada, Recriar, OK. A terceira opção seria em Arquivos, Opções da Conta Office, Erro de Conta, Corrigir-me. E a quarta e última opção, você vai em Arquivo, Opção Conta Office, Atualização Office, Opção Atualizar Agora. Assinatura digital. Disponível nas versões do Microsoft 365, no Outlook 2019, 2016, 2013, 2010 e 2007. Uma mensagem assinada digitalmente pode vir apenas do proprietário da identificação digital usado para assiná-lo. A identificação digital fornece verificação de autenticidade do remetente, ajudando a impedir a adulteração de mensagens. Sobre o Vcard, costuma cair isso aqui com uma certa frequência em concurso público. Vcard é um recurso disponível no Microsoft Outlook. O Vcard é um cartão de visita empresarial eletrônico. Você pode anexar seu nome, endereço e telefone às mensagens eletrônicas enviadas em um formato padrão, para que o destinatário possa adicionar rápida e confiavelmente essas informações de contato na sua lista de endereços pessoais. Olha, gente, isso aqui, como eu falei, é o último vídeo dessa série do Microsoft Outlook. Aqui no final eu coloquei 20 questões, que eu recomendo que você faça todas. Até para entender como esse assunto é pedido nos editais. Eu estou passando aqui devagar. Você pode estar parando o vídeo para estar lendo. Mas, como eu disse, faça todas, que se você prestou atenção nos três vídeos, você vai conseguir fazer essas questões muito facilmente. Então, vamos lá. E aqui no final, eu sempre coloco as respostas. Bom, eu recomendo que você tenha assistido todos os três vídeos, para não ter dificuldade. Se você teve alguma dificuldade, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores também. Tá joia? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti